Bom dia pessoal de Segundão, estamos aqui para mais uma videoaula de história para vocês, tá? Desejo que vocês estejam bem, bem tranquilos, começando uma semana de muito estudo, como se a gente realmente tivesse em sala de aula. Então vai ser uma semana bem tranquila, por quê? Porque todas as aulas gravadas da melhor forma possível, todas as atividades sendo propostas e desenvolvidas para vocês. Fica aqui o meu beijo, peço que vocês se cuidem bastante para que rapidamente a gente retorne ao nosso cotidiano normal. Bom, nós vamos trabalhar com os módulos 13 e 14, a partir das páginas 64 a 74, nesta primeira semana. Todas as atividades elaboradas e propostas que vocês vão receber no e-mail, estão de acordo com esses módulos e com essas atividades. São atividades que valerão, anota, são avaliativas, tenham muito cuidado no fazer, façam com carinho, com atenção, o tempo é de vocês, a organização vai ser de vocês, ok? Então vamos para cá. Bom, nós vamos trabalhar a crise do Império Colonial Espanhol, que ele é característico do módulo 13 e do módulo 14. Quando a gente fala em Império Colonial Espanhol, nós estamos falando da porção, da parte da América dominada pela Espanha. Lembram que nós já estudamos que a América foi dominada essencialmente pelos portugueses e pelos espanhóis. E que os espanhóis, devido ao ouro encontrado na América Central, dominaram toda a área de exploração aurífera. Sobrando o Brasil, para os portugueses, que na época não tinha sido encontrado ouro, e a parte já norte dos Estados Unidos, que hoje é os Estados Unidos, que também ficou ali para os outros povos. Então, o Império Colonial foi o maior Império da época moderna, da época em que a Europa se estruturava dentro da necessidade de comércio, e para ter comércio, nós vamos ter a necessidade do ouro. Então, nós vamos ter uma ação de domínio em função das economias europeias. Bom, acontece que com o passar do tempo, ocorreram muitas guerras na Europa. E a Espanha começou a participar dessas guerras mais ativamente, para garantir o seu domínio político e econômico na Europa. Participando de guerras, ela cada vez mais gastava o ouro que a América enviava para ela. Em guerras, não investindo na sua economia, não investindo nas suas indústrias, não investindo no crescimento das suas cidades. E isso fez com que a Espanha entrasse em um processo de crise. Um outro fator muito, muito grande, fundamental ainda, foi a crise da mineração, que aconteceu em toda a Europa. Eles extraíram ouro, extraíram ouro, mas desceram do cuidado. E a partir daí, a mineração entrou em uma grande crise, levando as colônias espanholas a rever esses conceitos de administração. O povo que morava aqui, começou então a perceber o desgaste da administração. Percebendo o desgaste da administração, começaram então aos processos de independência, a luta pela independência. Os crioucos, que eram os espanhóis nascidos na América e que se juntaram aos nativos, começaram então a lutar pela independência desses vicereiros. Eu sei aqui, Argentina, Paraguai, Uruguai, Panamá, Chile, Peru e Bolívia, que são característicos de países que compõem os vicereiros espanhóis. Todos eles vão, a exemplo das independências, dos estados, dos vicereiros, ganharam autonomia e buscaram o seu processo de independência. O negro vai ter uma participação muito grande no processo de independência dos vicereiros. Então, o que eu deixei de atividade é que vocês estruturem cada um. O que eu deixei de atividade é que vocês conheçam a peculiaridade de cada processo de independência. O todo eu expliquei. Por que aconteceu o processo, eu expliquei. Por causa das guerras europeias e da crise da mineração. Agora, usando o material de vocês, usando a postila, usando essas páginas aqui, vocês vão, então, atender ao que foi solicitado pelos eventos. Identificando como aconteceu cada processo de independência da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. O que vocês vão explorar? Por que aconteceu? Quem foram os grupos que lideraram o processo? Quais as consequências? Que país tornou-se independente? Que forma de governo eles implantaram? Será que foi república? Será que foi monarquia? Que forma de governo? Tudo isso alentando nas propostas e atividades que foram, que vão ser enviadas a vocês. Ok? Então, eu deixo vocês aqui o meu beijo. Tomem bastante cuidado, tá? Fiquem em casa. Pusem esse período para estudar, para tirar as dúvidas. Se tiver dúvidas de vocês, mandem meu e-mail. Vocês vão receber cada e-mail que vão ser. Os professores vão estar em contato direto com vocês, meu e-mail. Então, assim, vamos usar esses 15 dias como se a gente realmente estivesse na escola, montando horário de estudos, montando horário adequado de adaptações. Ok? Fica aqui o meu beijo e até a próxima aula.